A transmissão da programação especial do 7 de setembro rendeu à TV Brasil um desempenho histórico. Segundo dados da Cantar e Bop Mídia, a emissora da empresa Brasil de Comunicação terminou o dia em quarto lugar em audiência no Rio de Janeiro e em Brasília. No Distrito Federal, chegou a alcançar a terceira colocação na manhã do dia 7, quando telespectadores e internautas puderam acompanhar ao vivo a cerimônia de hasteamento da bandeira nacional no Palácio da Alvorada. Na sequência, teve a Esquadrilha da Fumaça, da Força Aérea Brasileira. E as redes sociais acompanharam o resultado da TV. No Twitter, a hashtag TV Brasil no 7 chegou a ficar em segundo lugar entre os assuntos mais citados. No YouTube, os vídeos tiveram 1 milhão e 100 mil visualizações e foram utilizados por 17 canais. Brasileiros do mundo todo acompanharam a transmissão pelo Facebook e no Instagram. O público marcou a TV Brasil com fotos de seus televisores sintonizados na emissora.